Oi, amores! Tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, com mais uma resenha capilar bafônica. E como vocês podem ler aqui no título do vídeo, trago resenha de máscara, certo? Lançamento da rascolinha CBA Amazônico. Hoje eu trago resenha da máscara, do condicionador, certo? E do condicionador! Gente, olha babado, confusão, gritaria na pracinha. Senta aqui na vinha e chore, eu vou te contar um babado. Gente, eu tô... Tô não, agora não, mas eu fiquei com muita raiva de mim mesmo. Vocês não estão entendendo como eu queria, sabe, dar a minha própria cara. Por quê? Quem viu meu vídeo de comprinhas viu que eu comprei isso aqui. Esses babados do Mercado Livre. É por isso que toda vez que vocês me pedem, nem comprou outro Mercado Livre e deixo o link, eu não gosto. Não gosto porque a minha compra pode, a minha experiência pode ter sido ok. Porém, isso não quer dizer que a sua experiência vai ser tão ok. E se der alguma coisa lá, você vai vir pra cima de mim. Então é por isso que quando eu compro no Mercado Livre, eu não gosto de divulgar link. Digo só, comprei no Mercado Livre. Se você quiser comprar, vá lá, compre e lute. Não me responsabilizem. Por quê? Comprei shampoo, máscara e condicionador. Eu depois fui rever lá a minha compra, entrei lá no Mercado Livre. E de fato, lá tinha shampoo, máscara e condicionador. E veio dois condicionadores e uma máscara. E a raiva, não é nem porque mandaram errado, é porque eu vim perceber muito tempo depois. Muito tempo depois. Eu fiquei testando condicionador e máscara e o shampoo eu deixei quieto. Quando eu fui iniciar os testes com o shampoo, condicionador e máscara, já tinha passado muito tempo. Ia ser um transtorno pra fazer troca e não se queimar mais lá. E eu preferi deixar quieto. Mas eu fiquei com muita raiva porque eu não percebi logo. Porque tipo, eu peguei na linha, eu abri a caixa, Eu mostrei pra vocês um vídeo de comprinhas e o jumento aqui não percebeu que veio errado dois condicionadores e uma máscara. Que burda, zero pra ele. Mas enfim, né? Tá chegando aqui agora no canal, faz o quê? Se inscreve, ativa as notificações porque sempre que eu postar novos vídeos no YouTube, vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo abalo. Já chega sentando o dedo no like, dá uma pra fortalecer a ansiedade. Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas. Eu ficarei extremamente agradecido. Me segue no Instagram, arroba DenisonDiamond. Roda a vinheta! Então, amores, seguimos, certo? Seguimos aqui com a resenha. Um condicionador tá mexido e outro não. Um eu vou separar pra fazer sorteio, tá? No Instagram. Vou deixar aquele separadinho. E lidemos com a resenha apenas do condicionador e da máscara. Minha amiga, Karol Kiyoko, brilhosíssima. Tem resenha da linha toda no canal dela. Essa linha ficou um shampoo, máscara, condicionador, um óleo, certo? Um óleo multifuncional e um tônico. Porém, temos apenas dois itens aqui. Deni, conta pra gente qual a proposta da linha, certo? CBA. Canabionde Active System da Haskell. Conta pra nós. Diz pra gente que é marcar falar sobre esses itens. Então, meus amores. A linha CBA Amazônico da Haskell tem como principal proposta hidratar, fortalecer e proporcionar bem-estar. O CBA Amazônico possui propriedades que atuam na saúde do couro cabeludo, amenizando o desconforto e proporcionando sensação de relaxamento. O CBA, que é o Canabionde Active System, é uma alternativa legal e segura ao óleo do CBO, certo? Que é o Canabion. Que com proposta promover hidratação intensiva e emoliente aos fios e estimular o crescimento da raiz às pontas. Tem ação antioxidante, combate o envelhecimento precoce dos fios. E a marca informa que a família alfativa da linha é um floral amadeirado. O CBA, certo? Que é o Canabionde Active System. É um ativo 100% natural e brasileiro. Tem ação anti-inflamatória e relaxante. E como eu falei anteriormente, é uma forma segura do Canabion. Também encontramos o óleo de mamona na sua fórmula, que fortalece os fios. Tem poder de combater o envelhecimento precoce da fibra capilar. É rico em ácidos graxos. Também é antioxidante. Promove brilho maciez e hidratação intensa. Então, amores, eu peguei essa versão aqui, certo? Que é 250 gramas. Tem a versão maior, tem a versão de 1 kg, enfim. Liberado low pool, continuador também liberado low pool com 300 ml, tá? A máscara, ela tem um pH de 3,8. Que é um pH bem bacana, bem condicionante. E o continuador tem um pH de 3,5. Também é um pH ácido selante, que vai selar as costículas do fio. O cheiro dessa linha, gente, é um cheiro que eu gosto, tá? É um cheiro, assim, bem... lembra erva. Mas não leve pro erva, erva, erva não, gente. Maria Joana não, tá? É erva de herbal, de flor, de mato, de planta, de floresta. Tem um cheirinho também, é meio, sei lá, meio de incenso, tá? Que lembra, sei lá, uma fumaça, não sei. Mas é um cheiro que é gostoso, tá? De fato, no ato da aplicação, causa um bem-estar esse babado, esse fuim. E esse cheiro fixa no cabelo, tá? Então, se você não gostar dessa fragrância, caso você vá numa perfumaria e sinta o cheiro e não curta, fixa no cabelo, ao menos no meu cabelo, fixa bem o cheiro, certo? Agora, o Canabion de Active System é um componente que tá arrasando nas linhas. Temos Lola que tem, certo? Já esse ativo tem resenha, inclusive, aqui no canal da linha, Danos Vorazes. Tem outras marcas que tá vindo com esse ativo também. Então, assim, assim como o ácido alurônico, que tudo tem ácido alurônico, agora eu tô percebendo que tá vindo uma onda agora de Canabion, já que tive nas marcas. Essa linha tem como propósito também ajudar a fortalecer e acalmar o couro cabeludo. Acredito que você utiliza no shampoo e tônico. Máscara não vai no couro cabeludo, com o instruidor também não, a não ser que você aplique. E eu evito aplicar direto no couro cabeludo. Por aqui, como minha raiz já tá uma raiz encrespada, prezando de retorque, que eu tô dando uma puxadinha com a escova, eu aplico um pouquinho por aqui, assim, nessas redondezas, tá? Porém, eu não indico, principalmente, pra você que tem cabelo com a raiz oleosa. Porém, é babado, confusão e gritaria na pracinha. Gente, a máscara, ela tem uma textura muito boa, bem densa, não cai da embalagem, olha. Nem balançando, não... Gente, ela não se move, tá? Não se move. E rende bastante. O pouco que você aplica, você não precisa aplicar muito, 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 tá? O cônsito, ela também é bem emoliente. E uma coisa que eu ia falar. Na minha resenha da Lola, da linha Danos Vorados, que tem o babado do fluido canabion de Active System, eu percebi que eles arrasaram no rótulo, na composição. Veio como se fosse um tradutorzinho ali. O ativo, em inglês, tá? O nome científico e, do lado, a tradução, digamos assim, em português. E a Haskell, a Haskell, fez a mesma coisa também. Só que, bicho, a máscara da Haskell, principalmente essa aqui pequenininha, é muito pequena a letrinha. Você tem que pegar um óculos, uma lupa pra enxergar, porque é muito pequeno mesmo. Coloquei aqui meu óculos de época. E é muito pequeno, gente. No condicionador, veio até maior aqui o babado, tá? Ambos, tanto shampoo quanto condicionador. Tem uma fórmula, assim, bem rica mesmo. Deem-me qual a etapa do cronograma capilar se encaixa essa linha, essa máscara. Gente, é uma linha mista, com ativos mistos. Possui ativos das três etapas do cronograma capilar. Então, dependendo do que o seu cabelo está precisando, pode ser que o seu cabelo custe mais hidratação, nutrição ou reconstrução. Voltando aqui para o rótulo, a listinha de ingredientes. Eu achei bem bacana, porque vem aqui água. Aí vem água. Fimei aqui uma tradução. Isso é bem bacana. E assim, gente, essa linha, tanto shampoo quanto... Shampoo não. Tanto condicionador quanto a máscara, possuem basicamente os mesmos ativos. Só que o condicionador, ele é mais nutritivo, porque encontramos aqui, inclusive, o óleo de girassol, certo? Manteiga de murumuru. Deixa eu ver aqui mais. De nutrição. Encontramos também o óleo de maracujá. Gente, assim, é uma linha bem nutritiva também, tá? Encontramos o óleo de rícino, tá? Uma vez que são um dos principais ativos, que é o óleo de rícino e o óleo de mamona, né? Mamona, rícino é a mesma coisa. O óleo de mamona e o canabion de Active System. Encontramos ácido lático, encontramos proteína hidrolisada do arroz, enfim. É uma linha bafônica. Ah, também encontramos estratos de alga, certo? Estratos de alga marrom e óleo de semente de uva. Hoje eu comecei todo o tratamento lavando meu cabelo por duas vezes com o shampoo da Redken. Esse aqui, a linha Xtreme, certo? Que é um shampoo bem bacana, que trata bem o couro cabeludo. Ele possui uma tecnologia bafônica, certo? De fortalecimento tanto do couro cabeludo quanto da ácido capilar. Lave meu cabelo por duas vezes com ele e, na sequência, eu vim aplicando a máscara. Vim aplicando a máscara. A máscara, ela tem uma textura muito boa, por mais que ela seja, assim, mais densa, tá? Você vira pra embalagem, ela não se movimenta. Por mais que ela tenha essa textura, no lado da aplicação, é super, hiper, mega desmaiadora. Uma vez que ela é bem rica em óleos também, então é uma máscara bem bafônica. O tempo de ação varia de 3 a 5 minutos. Após o tempo de ação, eu me enxaguei 100%. O meu cabelo tava bem desmaiado. E eu vim com a elixinha do bolo, que é o condicionador que eu comprei... Que eu comprei não, né? Porque eu ainda falei errado que eu comprei. Que veio em duplicidade. Mas enfim... Me sigam no Instagram, que vai ser sorteio. Em breve, vou juntar umas coisas bafas e vou sortear pra vocês, porque vocês errasam. Então, é babado. Vim aplicando o condicionador. O cabelo que já estava muito desmaiado ficou ainda mais. Mas, deixei de 1 a 2 minutinhos, enxaguei, apliquei meu termoprotetor. E confiram como ficou meu cabelo apenas batido ou secador. Então, amores, após passar 5 minutos, certo? De 5 a 6 minutos com a máscara no meu cabelo. E enxaguar e aplicar o condicionador. E após aplicar o condicionador, massagear e inovar. Deixei de 1 a 2 minutinhos, enxaguei 100% do cabelo. Gente, não enxaguei. O cabelo tá super, hiper, mega desmaiado. Retirei bem o excesso de água com a toalha. Apliquei meu termoprotetor e bati o secador. O meu cabelo fica com um cheiro muito gostoso. E a fragrância fixa de uma forma que é babado, confusão, gritaria na pracinha. Temos aqui um efeito de cabelo, certo? Leve, soft. E com toque de nutrição, tá? Um toque de nutrição. Por isso que no meu cabelo, tanto o shampoo quanto o condicionador, eu sinto o efeito de hidronutrição. O cabelo tá soft. Bem seladinho. Um toque... Ai, gente, é uma delícia. É macio. E eu pego assim na minha água de capilar. Eu sinto, sim, um leve véu de nutrição. Que eu particularmente amo quando meu cabelo tá com esse efeito da hidratação. Porém, a nutrição tá presente sem pesar o meu cabelo. Beleza? Vou agora tomar um banho. Porque eu estou aqui morrendo de calor. Vou fazer as minhas ondas e eu volto pra gente abalar o abalo, beleza? Beijos. Meus amores, esse aqui é o efeito do meu cabelo. Feito as ondas com o meu baby list. De bem que eu sempre faço, porque vocês já estão acostumados e acostumadas. Gente, o cabelo tá soft. Tá levinho, levinho, levinho. O cheiro, como eu falei pra vocês antes, fixa no meu cabelo, tá? Cheiro bem fixado. Babado. Confusão. E gritaria na pecinha. O toque da ascapilar, a ponta, tá bem seladinha. Gente, o cheiro fixa bem no cabelo, como eu falei pra vocês, tá? Antes, o cheiro fixa bem no cabelo. E eu lembro de que quando eu apliquei a primeira vez, que eu testei essa linha no meu cabelo. Trabalho tardezinha, antes de o cabelo secar 100% ao natural. Enfim, a noite pra dormir eu prendi fiz o coque, né? Prendi o cabelo no dia seguinte, quando eu soltei. Gente, olha, o cheiro. O cheiro, sabe? Arrasou. Ficou um cheiro bem vrai. Aí eu... Nossa, com um cheiro fixa no cabelo. Eu cheirava assim, meu cabelo. E tava bem assim, bem marcante. Então, assim, caso você for numa perfumaria, assim, tal cheiro, tá? Da linha e você não goste, é babado. Porque tem essa questão aqui, o cheiro fixa no cabelo. Então, assim, se você não gosta, já sabe. E também se o seu cabelo não fixa fragrância. No meu cabelo fixou bastante, tá certo? Então é isso, meus amores. Se vocês testaram a linha completa, comenta aqui abaixo se funcionou, se deu certo, se não deu certo. Comentem aqui a sua experiência. É super hiper mega importante. Eu gostei bastante. Eu não me interessei muito pelo tônico, não me interessei muito pelo óleo. Eu queria, de fato, só shampoo e máscara, na verdade. Acabou que eu peguei o condicionador no combo, viu? Algumas vezes, né? Eu vou cansar de reclamar sobre isso. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Beijo enorme. Fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.